Super, apostas esportivas é pecado, sou novo no seu canal, mas tô gostando muito É, se eu fazer, se eu fizer com que você fique viciado em algum tipo de droga Eu sou um cara corrompido? Eu tô fazendo mal ou tô fazendo bem? Tô fazendo mal, certo? Eu tô te escravizando, e de um jeito péssimo, né? Não tô te escravizando do ponto de vista do dinheiro É do dinheiro também, mas eu tô te escravizando no seu espírito, tô corrompendo o seu espírito Tô corrompendo o seu cérebro também Porque eu tô alterando o funcionamento dele, através dos receptores de dopamina, certo? Aposta é isso No meu ver, essa taxação de produtos tipo da Shen são bons pra cá Já que promove o povo comprar as coisas daqui, e não de fora, tô errado? Nesse caso, você tá errado, Marcos, você tá... Você tá errado, barra certo O seu pensamento, ele é correto É o que deveria acontecer Porque, se aqui nós tivéssemos uma indústria, uma taxa de juros Uma tributação justa e digna O povo brasileiro, tendo um salário mínimo digno Nós poderíamos, e sim, compraríamos os nossos produtos Produzidos aqui, por um preço justo O problema de você barrar a Shen hoje no Brasil É que o pessoal vai deixar de ter a oportunidade de comprar um produto mais barato E ele vai passar a não ter opção de mercado nacional interno Porque aqui a gente não produz nada E o que você for comprar aqui, o pouco que for produzido Você vai pagar muito caro Então, assim, o que nós deveríamos ter Pra que esse raciocínio seu desse certo, e é o que eu defendo também É que a gente vai ser indústria Se a gente produzisse aqui os produtos Claro, com um salário digno Uma taxa de juros digna Concentrânea com os nossos interesses Uma reforma tributária legítima O povo parar de pagar esse monte de tributo aí Esse monte de imposto que não tem pé nem cabeça Aí sim Aí não teria o porquê da gente ficar importando Porque à medida que o Brasil importa coisas E é só isso que ele sabe fazer Ele se desindustrializa Cada vez mais Vamos recriar o PRONA Só campeões contra a fraude Isso aí é um sonho, né? Um famoso sonho Fala aí Salve, Xande Não quero ser grosso Mas qual seria o objetivo dessa love? É verdade ou CGI? Manda double Tamo junto, Reni É de verdade ou CGI? Faz alusão a NASA, irmão Arthur Fonseca Superchatei 10 reais Aborto sempre vai existir Independente de ser crime na lei ou não É um crime moral e bíblico Não acho que deveria ser criminalizado Pois existe o livre-arbítrio da mãe Em escolher o inferno ou o céu É, mas é uma coisa e não tem nada a ver com outra Ninguém pode escolher ir para o céu ou para o inferno Na dependência de decidir se vai matar Acabar com uma vida que não tem nada a ver com isso ou não Certo? Então se for assim então Você pode liberar o crime O homicídio Eu posso ir lá e te matar Eu posso decidir ir para o inferno te matando Você acha que está certo isso? Vamos liberar homicídio? Vamos liberar latrocínio? O que achou do filme ontem? Excelente, irmão Recomendo que assistam Eu sou a favor de aborto em caso de estupro É, Pauli Black Eu sou a favor da gente corrigir o problema do estupro no país Eu sou a favor da gente acabar com a criminalidade Eu sou a favor da gente ter realmente segurança Eu sou a favor da gente ter realmente um processo de educação nas escolas Realmente efetivo Que forme cidadãos Eu sou a favor da gente ter uma política nacional Que volte para tirar tudo aquilo de bom que o ser humano tem Fazer com que venha à tona tudo aquilo que você tem de bom E fazer com que adormeça aquilo que você tem de péssimo E assim, pouco a pouco, a gente vai corrigindo esses tipos de problemas Entende? Porque até no caso do estupro A vida que é gerada dentro da mulher Não tem absolutamente nada a ver com as decisões das pessoas Que já estão vivas Que ficam lá no parlamento Brincando de votar a favorável ou contra algum tipo de coisa Certo? Então, isso aí é uma questão muito séria Essa visão de Ah, eu sou a favor em caso de estupro Ela é muito tacanha Ela é muito superficial Ela não visa o todo Primeiro a gente precisa entender Por que ocorreu o estupro? O que eu faço para isso não ocorrer mais na sociedade? Por que existe latrocínio? Por que existem homicídios? Por que as pessoas morrem de depressão hoje em dia? Por que a criminalidade só aumenta? É isso que a gente tem que discutir Por que a gente está criando uma sociedade de gados De mentecaptos? Então a questão é muito mais profunda do que essa É a mesma coisa que você tentar corrigir o problema da criminalidade Dando arma para as pessoas Achando que as pessoas vão combater o crime por si mesmas Isso não existe Isso só vai fazer com que o bandido consiga mais arma ainda por cima É, eu acho que é para isso que a gente tem que voltar a atenção Tem que corrigir os grandes problemas da nação Corrigindo os grandes problemas que assolam o país Todos os demais problemas que são subsequentes a esses São estirpados também Ou no mínimo serão drasticamente diminuídos Comedor do Xandal mandou 5 reais Super a direito veio falar merda Porque estava escutando música no banheiro Logo peguei um pedaço de bosta E joguei na cara dela Para ela calar a boca Fiz o certo Porra 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 Não irmão Extremamente patérico Justamente o fato dos jovens ficarem em casa Que faz com que eles caiam nas tentações de pornô e das drogas Não importa onde você está A sua mente te acompanha para qualquer lugar que você vá Você pode trabalhar fora de casa Se você é um indivíduo caído na pornografia Você vai trabalhar? Não, você vai ficar pensando em pornô Você vai ficar sexualizando Qualquer mulher que passar na sua frente E vir conversar com você Você vai ficar sexualizando Que nem um babaca Um ser extremamente pútrido Não se trata do lugar Se trata sempre do indivíduo Não importa se eu estou na minha casa Se eu estou no trabalho Se eu estou na academia Não interessa Disciplina, foco Foco naquilo que presta Naquilo que é bom para mim Ah, estou com tempo livre? Minha mente não está operando Para nada de produtivo? Estou começando a pensar besteira? Pois eu vou sair de casa e vou fazer um cardio Vou fazer uma caminhada Sempre tem uma opção melhor Sempre existe a opção sábia A decisão melhor As pessoas não tomam Porque são sem vergonhas e cretinas Só reclamam Vá lá e faça aquilo que é melhor Para você Sempre existirá essa opção Vai da pessoa O cara está na casa dele o dia inteiro Com tempo livre Tem um computador disponível para ele Através do computador Você consegue aprender coisa Que o negro não aprende a vida inteira Porque não tem oportunidade Você consegue aprender um monte de coisa Consegue ver um monte de vídeo informativo bom Consegue baixar livro para ler Você consegue ler a bíblia Você consegue fazer tudo Consegue assistir a live do Super Xandão Pegar uns conselhos Ter um entretenimento bacana Coisas que agregam para você O tempo que você enjoar de fazer isso Você está no computador ali Que você percebeu que não tem mais nada Você já fez tudo o que tem para fazer Pega e vai treinar Sai da sua casa Vai treinar Foi treinar? Ah, fiz um treino aqui Dá para fazer um cardio ainda? Vou fazer um cardio Terminou de fazer o cardio? Volta para casa e vai descansar Ah, cheguei em casa Estou com energia ainda Mas eu não sei o que eu posso fazer Pega a bíblia e lê a bíblia, irmão Até você pegar no sono Pegou no sono? Descansa No outro dia você repete Difícil fazer isso? Será que é difícil? Para mim não é nem um pouco difícil Nunca foi Então, enquanto você ficar achando Que você tem que aceitar Aquilo que o capeta quer que você aceite Você vai se lascar Não tem desculpa, irmão Sempre existe a melhor opção A ser tomada A ser escolhida, na verdade É a pessoa que não faz E depois fica reclamando É, isso é um ser corrompido, né? É porque seu lugar é lá mesmo Já fica lá, já Então você tem que ler a bíblia, irmão Só assim Do contrário Não tem outro jeito Então é... O problema que eu vejo Estudo e prático musculação Mas infelizmente sou afastado de Deus O problema que eu vejo Com as religiões hoje em dia Exatamente O problema que eu vejo Com as religiões hoje em dia É justamente esse Eu vejo que a doutrina É de uma forma Só que na prática Funciona de outra É... As religiões E qualquer pessoa Pode saber disso Elas foram corrompidas De certa forma É por isso que eu não sigo Nenhuma religião Eu prefiro seguir a bíblia Eu sei que a palavra verdadeira Tá na bíblia Não é uma religião Que vai me libertar Bíblia Vai trazer minha salvação A religião Ela ajuda até um certo ponto Fica o questionamento Até um certo ponto Eu acho a religião Válida e boa Então Por isso que eu acho Que a religião católica Por exemplo É uma religião boa Mas eu concordo Que tem pessoas Que fazem parte da religião Não é a religião em si Mas tem pessoas Que fazem parte da religião Que acabam indo Pra esse lado aí Da adoração de santos Isso daí eu não concordo Também É uma coisa com a qual Eu não concordo Elias Pedro Super chatei dois reais Já falei que N é a doutrina É a catequese Que é ruim Exatamente É aí que tá É por isso que eu falo É alguma coisa Que tá sendo ensinada Dentro da Da É alguma coisa Que tá sendo ensinada Que tá sendo passada Do jeito errado né Fábio Of Duarte Super chatei dois reais Doutrina nós ai Quando nós somos mais novos Eu estava ficando com uma mina Porém ela era muito ciumenta Eu fui e terminei com ela O que nem tinha começado Fiz certo Eu estava ficando com uma mina Eu estava ficando com uma mina Porém ela era muito ciumenta Agora Esse termo mina ai é esdrúxulo né Isso é constrangedor Então eu tô mostrando isso pra vocês Porque tudo depende Do caso Da pessoa Se você é um cara sozinho Você não tem pretensão de ter família Você já tem aí uma casa Que você vai viver pro resto da vida Você não tá preocupado Você não tem preocupação em ter filho Você não quer nada disso Você tá ganhando um salário alto Você tá sossegado Tá sossegado pra qualquer coisa Você vai conseguir guardar Bastante dinheiro e tudo Agora Pra quem tá pensando no futuro Em Criar algo Construir algo Aí você tem que pensar Com certeza Em guardar o máximo possível Não tem jeito Guardo com o amigo anterior Eu deixo todo meu dinheiro De ping prostituta E você tá aí reclamando Canalha Me devolve os 2k Que já mandei Você comprou um soldier Ô Will Esse dinheiro que você tá aqui A live do Super Xandão É a única live Onde o seu live Pix Seu Super Chat É o investimento Porque aqui você manda o Super Chat E você toma Você toma a verdade na cara Através dessa verdade Você tem a possibilidade de ir lá E em vez de pegar esses 2 reais Que você gastou aqui E continuar gastando Sem função nenhuma por aí Você consegue transformar em 10 20 30 50 Entendeu? Então você toma, irmão É assim que funciona, tá? A medida que eu consigo melhorar o seu dia Trazer uma perspectiva melhor de mundo pra você Você consegue colocar isso em prática E evoluir Isso vai te servir pro futuro, irmão Certo? Ora A gente só consegue desenvolver um trabalho um dia Uma coisa boa Através da educação que a gente recebe Certo? Não são os valores que a gente recebe do pai e da mãe A educação que você recebe dentro de casa Que vai te preparar pra viver o amanhã? Agora Tem como eu botar preço na educação que eu recebo? Não Não tem preço Entende? A gente deixa bem claro que ele dá para os apóstolos O poder de perdoar pecados através da graça Se confessem para padres Garanto que vai ajudar vocês a vencer a punheta Façam o teste Eu também acho que isso daí De se confessar é algo bacana É algo viável Não vejo problema nenhum nisso não Acho que é uma coisa que ajuda Só que cara Hoje o problema é que o indivíduo Ele não está habituado Ele não está próximo do Criador Imagina estar próximo da igreja Sexo antes do casamento Na Bíblia condiz como pecado Abraço É irmão Assim Eu não acho que Depende do caso Entendeu? Depende irmão Por exemplo Se duas pessoas se amam E elas fazem sexo antes do casamento Mas elas vão casar Elas já tem a pretensão lídima De constituir o casamento Elas sabem que vão ter a família Elas sabem que vão construir tudo isso juntas E elas tem essa certeza com elas Eu não vejo pecado nisso E acho que a Bíblia também não condena isso Eu acho que o problema é fornicar, cara Rafael Fernandes Superchat O problema é você Banalizar o sexo Exatamente Gasto todo o meu salário Mandando o superchat pra ele Bom dia, super Bora pra mais um dia Tamo junto, Rafaelzão Todo nosso Excelente dia Vamos pra cima, irmão Sem pressão Obrigado, companheiro Inclusive tem um vídeo aqui Falando sobre isso, ó Pedro Superchat Cinco reais O casamento é um sacramento Desde os tempos dos judeus Tinha cerimônias Para se casarem efetivamente Não julgo você Mas vejo isso como um engano É, e talvez possa ser um engano mesmo Como eu falei Eu concordo com o que você tá falando Agora, a questão é que Eu realmente não sinto que tô pecando em nada Tá? Eu não vejo isso daí como um problema Principalmente no contexto de hoje em dia Eu acho que o que vale hoje em dia Dentro do contexto que a gente vive Que a gente é educado Que a gente aprende Com esse sexo banalizado Eu acho que o que vale a pena É a pessoa entender O que é o significado do sexo Em primeiro lugar Do porquê Que a partir do momento Que eu fizer a relação sexual com alguém Eu já tô casado com essa pessoa Então eu com a minha mulher Eu já vivo em casamento com a minha mulher Ah, mas quando que vai ser a cerimônia? Não sei Provavelmente não vai demorar muito Ah, mas quando que vai estar no pedaço de papel? Não sei Provavelmente também não vai demorar muito Certo? Então é isso Primeiro eu preciso ver Como que eu posso me casar com a minha mulher Sendo que eu ainda moro na casa da minha mãe E ela mora na casa dos pais dela Então eu iria pra igreja Realizar o casamento Só pra ter uma desculpa Pra poder transar? É isso? Isso seria o certo a se fazer? Não Então, assim Assim Eu, pra mim Eu acho que cada caso é um caso Eu acho que cada pessoa Vive num determinado contexto de vida E quem vai avaliar O que efetivamente é um pecado Que irá te condenar ou não É só o Criador Falar Simplesmente falar Que a pessoa tá cometendo um pecado Apontar o dedo É muito fácil Né? Todos nós temos os nossos pecados E eu aqui não tô falando Que isso que eu esteja fazendo Não possa ser um pecado Pelo contrário Eu já cometi outros pecados Pecados terríveis, inclusive Já cometi isso E tenho noção deles E vou pagar por eles Né? Agora Quem vai julgar isso é o Criador Em relação a relacionamento Se eu estiver fazendo algo errado Com certeza o Criador Vai me mostrar o caminho E eu Sofrerei as consequências disso Então cada um é cada um Cada um tem uma visão Cada um tem um entendimento E eu acho que é o Criador